O que é o primeiro vídeo do mês normalmente, que é favoritos, e também tô aqui sentadinha no meu sofá. Vocês lembram que eu gravava vídeo só aqui? Então, vou mostrar pra vocês meus favoritos. Esse mês, gente, foi um mês muito difícil pra mim, esse mês não, mês passado, porque eu fiquei doente, então eu não saí quase, não me maquiei, eu fui bem, assim, relaxada, sabe? Porque eu tava muito mal, tomando remédio, remédio me fazendo passar mal também. Enfim, quem me acompanhou nos stories soube de tudo, eu fiquei com uma sinusite bem forte. Então eu fiquei mais, assim, em casa, de cama, deitadinha, quase não saí. Quando saí, gente, passava só hidratante no rosto e tchau. Imagina, nem pensava em passar, às vezes não passava nem perfume, enfim, de tão zoada que eu tava. Mas, salvo algumas exceções, eu peguei elas e trouxe pra vocês, são os meus favoritos, no mês de fevereiro. Então eu vou mostrar pra vocês tudo que eu usei e que mais gostei. Eu vou começar pelo cabelo, gente. Já apareceu aqui nos favoritos esse shampoo, mas eu vou mostrar ele de novo, porque eu gosto muito dele. Ele é um shampoo de hidratação, só que ele é um shampoo transparente, que é esse daqui. O meu liso, da Salon Line, coco hidratação, shampoo de hidratação profunda do comprimento às pontas. Ele é sem sal e ele é um shampoo transparente. E, normalmente, shampoo de hidratação a gente já relaciona, já imagina, e, normalmente, é um shampoo perolado, shampoo cremoso. E esse não, ele é transparente. Então, o que eu gosto dele é que não pesa no fio, tá? Pra cabelo fininho, assim, que nem o meu, é bem legal. Sela os fios instantaneamente, não pesa na raiz e combate as pontas duplas. Combater ponta dupla, a gente sabe que, às vezes, não, né, gente? Só vitamina T mesmo, que é a tesoura que dá certo. Mas não pesa na raiz, é verdade. Ele deixa a raiz bem soltinha e sela instantaneamente, não sei dizer também. Não senti essa sensação. Mas por que que eu tô mostrando ele, afinal de contas? Porque ele é um shampoo levinho, transparente e que hidrata o cabelo. Ele não deixa o cabelo cantando, mas ele limpa o cabelo. Eu gosto muito dele. Ele deve estar aqui, ó, pela metade já. Porque eu vou alternando aí com alguns outros shampoos, mas eu gosto muito desse. Esse ele é um produto vegano, não é testado em animais, não tem sal, não tem cheiro de coco. O que foi uma coisa que eu achei muito estranha quando eu senti um cheirinho... Não tem cheiro de coco pra mim. Tem cheiro de shampoozinho de limpeza, sabe? Podia ter mais cheiro de coco. Mas enfim, é um shampoo muito bom. Uma máscara que eu usei bastante nesse mês e hoje mesmo eu usei pra lavar meu cabelo. Meu cabelo tá, gente. Numa maciez, vocês não tem noção. Ainda mais que eu deixei essa máscara agir enquanto eu limpava meu box. Realidades. Que é a Super Babosão da Novex. Recebi ela no mês passado. No mesmo dia que eu recebi, eu já coloquei pra usar e usei mais algumas vezes. Mas hoje é o dia que ela ficou mais gostosa no meu cabelo. Acho que eu deixei agir mais tempo. Ela é uma máscara base de babosa, então, tipo, já é isso... Isso já é ótimo. Super reparação, hiperumectação e mega hidratação. Ação em 3 minutos. Acho que por isso que na primeira vez eu não senti tanto poder assim. Porque eu deixei agir também os 3 minutinhos. Se deixar agir mais tempo, fica melhor ainda o cabelo. É o que eu senti hoje. Promete cabelo sedoso, brilhante, fortalecido, hidratado. E estimula o crescimento, porque a babosa estimula o crescimento do cabelo, tá, gente? É uma máscara muito boa. A Novex da MLS, vocês sabem, que é uma linha barata. E vale a pena, viu, gente? No meu cabelo, pelo menos, tá... Olha o brilho que tá. Eu usei só ela hoje, um shampoozinho de limpeza normal. Ó, gostei muito. O cheiro, ele começa com um cheirinho de creme de hidratação, assim, normal. Mas aí lá no fundo eu sinto o cheiro frutado. Quando termina, assim, de vir o cheiro, vem aquele cheirinho de fruta. É bem gostoso. Não precisa usar muito. Eu uso bem pouquinho no meu cabelo. Espalha bem. Penteia o cabelo, assim, ó, maravilhosamente bem. Derrete. Adorei essa máscara. Muito boa. Pra pele, gente, eu comprei esse produto aqui no final do ano passado. E eu uso de vez em quando só por ser um esfoliante. Que é esse esfoliante corporal da The Beauty Box. É o Sugar Scrub de buquê de íris e jasmin. Tem a... A The Beauty Box tem várias linhas, né, pra pele. Mas o cheirinho que eu mais gostei foi esse, gente. Que cheiro é esse? Pelo amor de Deus. É muito maravilhoso esse cheiro. Mas, enfim. É um esfoliante corporal que tem grânulos de açúcar. Manteiga de karité. Então, você sente que já vai hidratando a pele. A pele fica super macia quando você passa. E esfolia sem machucar. Eu uso no corpo, não uso no rosto. Então, eu uso mais nas pernas. Porque meus pelinhos da perna, por mais que eu faça a depilação com cera, dá uma encravadinha. Então, eu sempre tô esfoliando pra esses pelinhos soltarem, não ficar aquelas bolinhas na perna. Eu tenho aquela queratose que se fala. Eu não sei se chama queratose ou queratose, alguma coisa. Aquelas bolinhas que dão no braço, eu tenho. Porque, gente, eu sou alérgica. E quem normalmente tem alergia a rinite, sinusite, tem essas bolinhas no braço, eu tenho. E eu passo. E ajuda muito a dar uma suavizada. E eu uso assim, uma vez no mês. Eu não fico usando muito, não, tá? Além do cheiro ser maravilhoso, que pra mim já me ganhou. Esfolia muito suavemente. Só que não. Não sei se vocês entendem. Ela esfolia legal. Você sente que tá esfoliando, mas não machuca. Então, eu amei. E fora que eu comprei na promoção, né, gente? Aqui, ó, se eu não me engano, o preço é 47. Eu paguei 28 no final do ano. Muito felizinha. Mas vale a pena, porque dura bastante. Você não pode ficar esfoliando a pele toda hora, tá, amores? Porque pode dar problema, pode ressecar, machucar. Então, uma vez no mês é o suficiente. É o que eu faço e eu amo. Isso aqui é muito bom, gente. Pra pele do rosto, eu tenho hidratado muito com esse Serum Primer Hidratante Oil Free da Max Love. Eu tenho usado muito ele porque eu sentia, quando eu usava antes da maquiagem, que dava uma boa hidratada na pele. Falei, por que não usar como hidratante? Tenho gostado muito. Então, eu uso à noite. Depois de lavar meu rosto, passar meu tônico, eu passo, espalho todinho no rosto e só. Não passo mais nada. Ele é bem levinho, mas ao mesmo tempo ele hidrata bem o rosto. Deixa um glow bonito na pele. E pode ser usado, obviamente, antes da maquiagem, porque ele também é um primer. Então, eu tenho usado muito ele. Ele tá na metade já. E eu uso três gotinhas. Uma aqui, uma aqui, uma na testa. E espalha muito bem. Eu paguei 15 reais, gente. Isso aqui é muito bom. E tem também pra pele oleosa, pra quem não gosta da parte mais hidratante. A minha pele, ela é oleosa, mista, na verdade. Mas eu não gosto de produtos em gel, aquela coisa que fica seca. Eu gosto de glow. Eu gosto de sentir que a pele tá hidratada. Então, eu tô gostando muito de usar ele. Usei um perfuminho, gente, muito das antigas. Quem é da minha época e tem 30 e poucos anos, quem foi adolescente, usou muito esse perfume na adolescência. Que é o Tati do Boticário. Gente, esse perfume é muito minha adolescência. Ele é um cheirinho muito de bebê. Ele tem cheirinho de bebê. Ah, é muito bom. Ah, eu vou até passar. Ele lembra muito, eu acho pelo menos, né, gente? O Natura Mamãe Bebê, sabe? Assim, ele é cheirinho de neném. É muito gostoso. E ele é um perfuminho suave, sabe? Pra você sair durante o dia. Principalmente nesses dias de muito calor. Eu não sei se ele apareceu no vídeo de perfumes para pessoas que têm rinite que eu fiz. Mas se não saiu, é um perfume bom para pessoas que têm rinite. Porque ele não irrita a minha rinite, sabe? Eu não fico com espirradeira. Eu não fico com vontade de tossir. É muito... Ah, é muito gostoso. Gente, tem cheirinho de neném. E quem é véia que nem eu, a louca, né? Quem tem mais de 30 vai lembrar e vai gostar. Maquiagem, meus amores. Maquiagem é aquela coisa, né? Como eu falei para vocês, não sai muito. Tive um evento no mês passado ou nesse mês. Eu não lembro agora se foi no final do mês passado ou se foi no comecinho de março. Mas enfim, foi eu acho que o único evento que eu me maquiei mais. Mas usei pouquíssima coisa. Então, de diferente que eu usei do... Que eu sou muito de usar também, gente. As mesmas coisas sempre. Eu tenho que parar com isso. Eu tenho muita maquiagem. Eu tenho que fazer rodízio nas minhas coisas. E eu tenho mania de ficar usando sempre as mesmas coisas. Então eu coloquei para usar. Esse primer iluminador da Vult. Esse daqui, gente, eu não sei a cor dele exatamente. Mas ele tem o dourado, o rosadinho e esse aqui que é o pérola. Eu usei ele, gente, antes de passar a base no alto da minha maçã. Ponte do nariz, boca, queixo. E passei a base por cima. Então, eu via um glowzinho de dentro para fora. E aí eu passei o iluminador por cima de tudo. Ficou ótimo. Então é muito bom. Também pode misturar na base para a base ficar com glow. É o próximo jeito que eu quero usar. E eu estou gostando muito de pele iluminada. Eu não estou mais gostando de pele mate, aquela coisa toda. Eu gosto de dar um brilho. Se a base é muito mate, eu venho e jogo meu pozinho de iluminação, né? O pó de glow por cima. Se não, estou usando o truquezinho desse primer aqui. E tem dado muito certo. E fica um glow maravilhoso. Fica lindo. Outro iluminador, mas aí esse... Inclusive é o que eu estou usando hoje. Não sei se a luz está boa aí. Mas eu estou usando ele hoje aqui. Que é o iluminador da Mahave, gente. A Mahave reformulou, né? Vários produtos e tudo mais. Então eu não sei qual é o nome dele hoje, tá? Mas esse aqui só está Mahave Iluminador. Ele quebrou, então eu compactei. E ficou muito bom, por sinal. E ele é um iluminador bem peroladinho, assim. Na mão. É engraçado que na mão você não vê o brilho. Quando você faz swatch com o dedo, você não vê a potência dele. Quando você pega no pincel e passa, aí você vê a potência dele na pele. Então ele é muito bom, mas se você fizer swatch, você não vai achar ele tão interessante. Quando ele espalha com o pincel, ele fica mais bonito, tá? Muito lindo. Eu estou adorando usar ele. Ele é bem macio, bem brilhante, assim. Mas não tem partícula de glitter. Ele é um glow bem bonito. Blush. Eu coloquei pra usar o do Blush da Contemgrama. Uma tela ser opaco, tricô opaco. Que são esses dois tons de rosa queimado. Na verdade, um até meio arrocheado. Estou usando ele hoje. Ele é um blush, gente. Muito lindo. Opaco e que deixa rosadinho queimado. Ele fica aquele rosa chinelada, sabe? Rosa muito emília. Fica bem bonito, assim. Bem elegante. Coloquei ele pra usar e estou gostando muito. Usa até como sombra, viu, inclusive. E batom, gente. Eu tenho usado muito esse que eu estou usando agora, inclusive. Que é o batom em bala da Vult Matte, na cor 4. Ele é um rosa queimado. Bem discreto, mas bem bonito. Ele não fica muito apagado, mas também não fica muito forte. Eu gosto muito de usar ele. Dura bastante. E eu recebi da Colos, em um evento que eu fui, dois batonzinhos deles. Que é o batom líquido efeito mate. O nude é o Carinhosa, que é a minha cor favorita. Eu adorei esse tom de nude. É um nude rosado lindo, lindo, lindo. Dura muito nos lábios. E o rosinha é o divertido, é que também fica muito bonito. Então, os dois eu usei algumas vezes um ou outro. Mas eu gostei muito da fórmula. E gostei muito da cor desses dois aqui. Que posso falar, gente. Ultimamente eu estou usando meu batom neutro, assim, sabe? Não estou muito na vibe do batom coloridão, não. Às vezes eu uso. Quando o dia está mais animado, está muito sol. Eu gosto de usar um batom coloridão. Mas no dia a dia mesmo, gente. É batom nude. Nude rosado, nude marronzinho. Eu adoro. E esses são meus favoritos do mês de fevereiro. Um pouquinho atrasado, mas está aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, gente. Aquele negócio de sempre, né? Deixa o seu like aí para você mostrar que você gostou do vídeo. Para o YouTube te entregar também os meus vídeos. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Que aí você não perde nem o vídeo. Toda vez que tiver vídeo novo, vai ativar lá e vai avisar no teu celular, tá bom? Um beijo para vocês. Obrigada por ter assistido. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.